da esquerda lá nos Estados Unidos e também aqui, né, isso deixa os camaradas aqui muito preocupados porque o Donald Trump, ele é meio extrema direita aí, né, então ele pode querer aplicar até sanção aqui no Brasil caso ele vencer lá as eleições, caso ele entenda que aqui esteja vivendo um regime aí ditatorial, né, caso ele entenda isso, o Brasil pode sofrer sanções e isso pode prejudicar o país, país por inteiro aí vai depender muito se quem está lá em cima vai afrouxar, afrouxar não, né, deixar as coisas correr normalmente ou se vai continuar fazendo essas arbitrariedades que vem acontecendo nos últimos oito meses aí, né, prendendo pessoas sem a gente saber os motivos, né, sempre é um tal de um ato aí que eles falam e a gente não sabe o que realmente ainda, né, a coisa é nova, não dá pra gente saber, entender, interpretar bem o que quer dizer esse tal ato aí, acredito que mais pra frente, infelizmente, a gente vai entender aí 100% e a gente vai entender como funciona isso